Então, vou passar pra vocês uma música simples, né? Continuando a parte de aprender a tocar violão. É uma música do grupo Kid Abelha. A pedido foi uma pessoa que pediu aí. Como eu quero a música. A voz que canta é paulatura. Então, aqui que eu boto a letra pra ver, né? O começo da música parece que com um acorde de Lá maior, ou Lá menor. Mais ou menos assim, eu senti isso. Mas, eu não vou nem botar aqui a música pra, né? Tem ela de direito. Vou botar os acordes. Então, vamos lá. Tem uma parte da música, tem umas três partes, né? O começo de Dó maior. Vamos ver os acordes. Dó. Só maior. Lá menor. Essa parte agora que vai pegar. Muitas pessoas que estão começando, não vão conseguir dar o Fá com a sétima maior. Mas tem uma forma fácil, que é... O Fá com a sétima maior pode ser assim. Vou botar aqui assim, ó. Pode ser assim. E pode ser assim, ó. Aí, no caso, esse aqui, o último, você tem que começar do Fá mesmo, entendeu? E vai até o Mi. Que é o Fá, Lá, Dó, Mi. A sétima maior, Mi. Ó. Bom, então, ficou assim, a introdução. Sim, a introdução da música é uma parte que ela fala assim, ó. É a mesma introdução, essa introdução é a mesma parte que ela fala assim, ó. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Então, para no Fá com a sétima maior, né? A última parte, a primeira parte faz, ó. Ré. Fá com a sétima maior. Dó. Sol. Depois, Ré menor. Fá com a sétima maior. E fica nela. Até terminar a frase. Então, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Bom, então, são três partes que eu falei, né? A primeira é essa, que a introdução é... Se a pessoa quiser tocar dedilhando, treina o dedilhado. Se quiser tocar com a paleta, se a gente tiver guitarra, coisa assim, aí pode tocar com a paleta, minha paleta aqui, assim, uma paleta. Então, fica com a paleta, é... Só dá essas paletadas assim, ó. Pena isso. agora a parte cantada como é essa música, então fica assim eu vou tocar um pouco mas eu prefiro sempre ser paleta, não sei quando for preciso mas vamos botar aqui que tá aprendendo, muitas vezes não gosta também diz pra ficar faz cara de mistério tira essa brisa que eu quero o sincero, drama do sucesso o mundo bate e voar sombra de guitarra não vão me conquistar eu quero você como eu quero eu quero você como eu quero o que você precisa é de um retoque total vou transformar o seu esforço em arte final agora não tem jeito você tá no ar, sei lá cada um por si você por mim mas nada eu quero você comer, eu quero eu quero você comer, eu quero você vai de mal a pior vem que eu te ensino como você vê melhor repete vem que eu te ensino como você vê melhor eu quero você eu quero você comer, eu quero eu quero você comer, eu quero eu quero você comer, eu quero Então, ela é bem simples, os acordes, é bom treinar os acordes um por um. Então, os acordes, vamos ver os acordes. Lá menor, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá com a sétima maior, E Sol, Sol maior. Então, é isso. A divisão ficou, o começo, a pessoa grava, né? Dó, Sol, Lá menor, Fá, aí repete. A parte 2, que é U, que logo acabou, vai logo para U, depois de duas vezes, Aí vem Lá menor, U, eu quero você como eu quero U, eu quero você, opa U, eu quero você como eu quero Essa parte que eu ia falar também, se a pessoa tiver muita dificuldade em dar esse Fá, Com a sétima maior, esse outro aqui, e esse outro aqui, a pessoa dá o Fá natural mesmo, resolve, entendeu? Ó, aqui, ó, aqui, resolve, porque a sétima maior realmente dá um embelezamento também, a voz fixa, segunda melodia. Mas, se você está com dificuldade, se treina bastante, mas você pode dar o Fá. Então, ficou assim, ó, o começo. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, você segue, entendeu? O Fá resolveu, tá bom. Se você puder dar o Fá com a sétima maior, é melhor. Então, é isso. O começo da música, como você vai treinar, o andamento, né? Você também pode tocar ela toda dedilhada, que seria treinar o dedilhado, né? Entendeu? Aí, comecei pra tocar a música toda no dedilhado, tia. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, você é sério. Trama de sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Oh, eu quero você como eu quero. Oh, eu quero você como eu quero. Ela é linda pra cantar e treinar, então você pode treinar com a paleta, com a batida normal, como se fosse a paleta, e com o dedilhado. Espero que vocês treinem aí e que esteja bom pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.